Hoje é um dia muito especial, nós vamos realizar sonhos. O sorriso foi tão grande, foi de orelha a orelha. Pessoal, muita emoção, não é? Tudo na Absinth começou com o sonho do Dr. Mário e da Dona Irene. Por que o sonho é tão importante na Absinth? Existe um texto emblemático que vocês devem se recordar, que é o sonho do Renato. E além desse texto, eu conto sobre a história dos meus avós. E eu vou contando pedaços da nossa história, que a maioria de vocês vivenciou, faz parte, ajudou a construir. Como eu digo aqui na Absinth, o nosso sucesso é feito por vocês, caixinha por caixinha. É o nosso sucesso aqui conquistado com o trabalho de todo mundo nesses 55 anos. E a gente é muito grata por tudo isso. Então meu sonho é dessa comunicação em dependência, de dirigir. A realização do sonho era uma amassadeira de pão, para eu poder aumentar a minha produção, para que mais pessoas conheçam o meu produto e também poder ajudar projetos beneficientes. E eu vivo um sonho nesses quatro anos aqui, trabalhando diariamente com essa galera. Estou muito, muito, muito feliz mesmo.